Fabiola, vem pra cá, tá chegando! Fabiola Raipert! Tudo bem? Hora da venenosa! E olha, a venenosa hoje tá que tá bombando... Olha, Fabiola, peraí, a bomba... Qual que é a bomba? Olha, antes da vinheta, ele é famoso, ela é famosa, os dois estavam no avião, de repente saiu uma briga. Estira o cinema, como é que foi? Ó, Fabiola, e aí, tá... Ai, bate forte! Desculpa! Não, foi assim, ela bateu na minha mão, cinema, vai de novo, vai! Ah! Foi isso que aconteceu, um famoso e uma famosa, e teve uns catiripapos dentro do avião! Foi barraco! Barraco no avião, meu Deus, quem será? Eita, minha gente, entre tapas e beijos, roda a vinheta, é hora da venenosa! Vamos lá, minha gente, tá trazendo o computador aqui pra mim já. Fabiola, cadê a nossa cobrinha? Cadê, cadê a Judite, minha gente? Ah, olha ela aí! Ah! Olha! Ei, Judite! Eu sei que a mão tá grande que ela tá, gente! Ah, tem recadinho aqui pra gente, o que que tá falando aqui, ó! Oi, gente! Oi, Goti! Oi, Goti! Oi, Goti! Oi, Fafa! Ai, que graça! Eu vou te chamar de Goti! É Goti e Fafa! E Juju de Judite! Judite, seja bem-vinda! Ai, que linda! Seguinte, vamos às notícias... Você gosta das notícias das celebridades? Gosta, gosta, tem muita gente em casa que gosta também. Vamos lá! Olha, você sabe quem são os artistas? Ah, essa reportagem é legal, vamos assistir junto? Quem são os artistas que interpretam os monstros no cinema? Depois de maquiagem, efeitos especiais, eles ficam irreconhecíveis. A gente vai se surpreender agora, Fabiola, vamos ver. Os monstros do cinema sempre fizeram parte da imaginação de quase todos nós. Desde a infância, quando eles tiravam o sono de muitos, até a nossa fase adulta, com histórias fantásticas. O uso de uma maquiagem simples já se tornou coisa do passado. Os avanços tecnológicos podem até alterar a forma do rosto, sem o uso de elementos físicos. Os atores, que se transformam nos monstros do cinema, ficam irreconhecíveis. A atriz Davai Elizabeth Chase, que interpretou a monstrinha de O Chamado, Samara Morgan, tirou o sono de muita gente ao ligar para a casa das vítimas e avisar que só tinham mais sete dias de vida. Quem não estremeceu diante de uma televisão fora do ar? Mas a atriz é bem fotogênica na vida real. E não é a única estrela que surpreende quando aparece sem maquiagem. Sei que as coisas vão melhorar. Robert Englund é o ator por trás da figura assustadora de Freddy Krueger em A Hora do Pesadelo, da década de 80. A mística de X-Men é uma moça bem conhecida do cinema. Ela é interpretada pela atriz vencedora do Oscar, Jennifer Lawrence. Jennifer encara a pintura azul, os cabelos vermelhos e os olhos amarelos e fica irreconhecível. O galã Brad Pitt se transformou num velhinho no filme O Curioso Caso de Benjamin Button. O ator passava cinco horas diárias na maquiagem e contava com a ajuda de efeitos especiais para se caracterizar e envelhecer alguns anos. Talvez nem todo mundo saiba, mas Ralph Fiennes é o malvado Voldemort de Harry Potter. Ele teve que passar por uma série de transformações para encenar o vilão sem nariz. Ralph usava próteses faciais, uma carreira de dentes falsos e muita maquiagem. O ator demorava cerca de duas horas e meia para ficar pronto. Danny DeVito ficou com o nariz pontudo e olheiras profundas para viver o vilão pinguim de Batman, o Retorno. O trabalho é demorado, mas vale a pena, hein? Eles conseguem mexer com a imaginação de muita gente. Tá aí, Fábio, impressionante, né? Que isso, peraí. Ai, gente. Não, cobrinha. Que macabra, é? Não, aí eu fiquei com medo. Meu Deus. Você viu as máscaras? Tá com medo, Fábio? Não fica perto de mim, não. Não, assim não. Não, cobrinha, você é boazinha. Tira isso. É o Jason, pelo amor de Deus. Cobra macabra. Vai pra lá, cobrinha. Volta sem a máscara, cobrinha. Atenção, Judite, volta sem a máscara. Aí sim, aí sim, boazinha, boazinha. Aí sim. Ô, Fabiola, você já ouviu aquela frase, perguntar não ofende? Sim. Mas a atriz Isis Valverde não acredita nesse ditado, não é mesmo? Não. Por quê? Porque ela acha que só pode fazer as perguntas que ela quer que a imprensa faça. Ela fica ofendida? Fica. O que aconteceu? Foi no... Teve o lançamento da novela lá que ela vai participar. É. Aí uma repórter fez uma pergunta, inclusive uma pergunta que é uma nota que eu tinha dado no blog aqui no E7. É. De que os maridos das atrizes... Não, as atrizes estão incomodadas de ver os seus maridos contracenando com a Isis Valverde por causa de ciúme. Ah, é? Por causa daquela história da Grazi, que ela ficou com Cauã, aquele negócio todo. Aí a repórter perguntou e ela ficou muito brava. Uma assessora puxou pelo braço, ela saiu andando nervosa. No começo ela estava de boa, aceitando as perguntas numa boa, da vida pessoal polêmica dela, porque não tem como não perguntar. O pessoal pergunta na novela, mas o pessoal quer saber da vida também, né? Entendi. Aí ela ficou bem nervosa e saiu andando. Eita, nervosa! Ô, Judite, você acha Isis Valverde bonita? Não? Ah, bonita, bonita. Mas você acha ela nervosa? Mais ou menos. Olha, qual foi a outra atriz que está tratando mal a imprensa? Quem que está tratando mal a gente, ô, Fabiola? Então, dessa vez foi a Cleopires, teve um lançamento de uma marca de celular aqui em São Paulo, ontem à noite. Sim. E ela simplesmente não quis falar com nenhum programa de televisão, mandou descredenciar todo mundo, coisa mais. É assim, eu acho melhor ela ter feito isso do que de uma outra vez aí, que uma assessora que é a mesma, inclusive, dela de uma outra atriz, que a assessora entrou no meio da entrevista, pulou assim, no meio da entrevista ali, na frente da câmera, impedindo a entrevista, querendo puxar, achei isso uma falta de educação. Olha, Cleopires, ô Cleo. Tão bonita e você não precisa ser tão mal educada, né, gente? Cleopires, não foi legal. Seguinte, se você quer mandar perguntinhas aqui para a Fabiola Raipert, você pode colocar a hashtag balanço geral, sem o cedilha, tá bom, no Twitter. E pode mandar para mim aqui no arroba rgotino no Twitter e no Instagram, que a gente... Vamos lá, pode mandar aqui que eu já vou ler as mensagenzinhas dos nossos telespectadores. Olha aí, o Jodílio Jones, mandando abraços. Calma, cobrinha. Eu tô puxando a língua dela. Você fica provocando a cobrinha. Pera, cobrinha. Ela tá com fofa. Qual é o funkeiro que tá debochando da Anitta e da Valesca? Peraí. Tem um funkeiro debochando da Anitta e da Valesca? Tem. É assim, é o grupo, é Leandro e as Abusadas. Leandro? Quem que é o Leandro? E as Abusadas. Ah lá, quer ver? Eles põem um vídeo, quer ver? Ai, cospe. Ai, ele cospe. Ai, aparece, ó. Ai, você é a Valesca, ó. Peginho no obra. Provocando a Valesca, né? Colocaram um Valescão bem engraçado. E olha lá, Anitta com o nariz quebrado. Ai, a música. Por que esse nariz? Por causa da plástica, né, Botino? É o funkeiro que tá debochando, ele tá fazendo uma sátira. É, fazendo uma sátira. A bem-humorado. Olha aí, ó. É engraçado. Parou a balada, garçom faz o golpe e rion. Acompanhada pelas amigas que gostam de ostentação. Exalando, o Armani Black chama o patrão, também chama o chefe. No camarote, na guia e o moldo, na noite ela se diverte. E na bala dá para o tudo, na pista eu sei zoar. Menina de atitude, patrola, nós se dá pra parar. Não, mas foi verando de novo. Tá aí, esse é o funk do, como ele chama? Leandrias Abusadas. Leandrias Abusadas fazendo uma sátira. Ah, divertido. Eu achei que foi divertido. Ah, eu achei engraçado. Engraçadinho. Mas colocaram o nariz pra provocar, né, Anitta? É, dança funk? Jiu-Jitsu dança funkinho. Ó o óculos. Jiu-Jitsu falou que amanhã vai vir com o nariz quebrado. Tá louco. Olha, o Fabíola, daqui a pouco tem a bomba. A bomba é a seguinte, ela é famosa e ele é famoso. Eles brigaram dentro de um avião. Eles brigaram dentro de um avião. E teve que atiripar, pô? Teve, vai, vou fazer de novo. Teve que atiripar. Ah, a Fabíola gostou. Vem cá, mostra aqui, ó. Vai, vou fazer. Estilo novela, vai assim. Eu vou dar um tapa na cara do Gotino agora, hein? E não é nada disso que você tá pensando, que não sei o quê. Ai! Foi assim que aconteceu dentro do avião? Foi, foi. Dá um tapa na cara do Gotino. A cobrinha não é violenta. Ô, Fabíola, daqui a pouco então a bomba. Fabíola, tem um ex-jogador famoso, inclusive de seleção brasileira, que aprontou durante uma viagem. O que ele fez? Quem é esse jogador? Primeiro conta o que ele fez. Ele levou uma moça que ele tava ficando pra viajar. Ah, e ela levou a amiga. O que você acha que ele fez? O que ele fez? Ficou com a amiga? É. Você tá brincando? A gente pensou ela? Eu não sei se depois ele ficou com ela também, se ela tem sangue de barata, que tem muita gente que tem, né? Mas ficou com a amiga, pegou a amiga numa boa. Ele levou pra viajar a mocinha que ele saía. É. A Peguete. A Peguete. Tá. A Peguete levou a amiguinha. Aí a Peguete falou, ai, minha amiga. É. Justo com o Adriano, né? Ela achou que o Adriano ia ficar de boa. É o Adriano? É o Adriano. Olha ele aí. Adriano, o imperador. É o Adriano. Eita. E aí deu confusão ou não? Claro, né? Ninguém gosta, né? De levar uma pulada de cerca, né? Furou o olho. Furou o olho da amiga. Furou o olho da amiga. Ei, meu Deus do céu. Esse Adriano, tem um time da Itália interessado em contratar o Adriano, talvez ele volte a jogar. Não vale nada, né, Adriano? Ô, cobrinha, não pode isso, viu? Isso é muito feio, viu? Se você tá saindo com uma menina... É, não pega a outra cobra. É, não pode. Tem que ser fiel. É, não faz isso. Não pega o... Isso, tá bom. O cobro da amiga. Ô, Fabiola, já que nós estamos falando de jogador de futebol, fala do Neymar. Você falou ex... Não, peraí, peraí. A gente falou ex-jogador. O Adriano, ele não é ex-jogador. Ele é jogador. Embora pareça um ex-jogador. É. Pareça um ex-jogador e joga como ex também. Não tem mais a gente. Ele é um ex-jogador em atividade. Ô, Fabiola, quer dizer que o Neymar, ele tá agora atacando de cantor. E como cantor, na verdade, ele é um ótimo jogador, é isso? É um ótimo jogador. Ele nem tão mais, né? Foi publicado isso daí na rede social. Meu Deus, os dois aí cantam mal, hein? Esse aí é o David Brasil. É aquela coisa, o Neymar e o cordão de se puxa-saco, tá? Tá sempre ali na cola dele, lá. Ei, venenosa. Ô, Fabiola, peraí. Agora, olha, o Neymar, não tem problema não ser cantar mal, porque eu canto muito mal também, Fabiola. Ah. Só que eu não ponho o vídeo na internet. Você canta, Judici? Não precisa se expor, né? Canta. Canta aí um pedacinho. É pra descer, é pra balançar. É pra descer, é pra descer, é pra descer, é pra descer. Ai, meu Deus, que a Judici falasse. Ah, tá. Eu não tenho aqui o vídeo do Lombardi cantando. Amanhã a gente pode pôr o vídeo do Lombardi cantando. Eu não tenho ele aqui, mas amanhã eu coloco. Ô, 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 ô. Legal, o Neymar canta muito mal e aquele rapaz que tá com ele, como é que ele chama? David Brasil. David Brasil, é. E você viu, o David Brasil, ele é meio gago, mas cantando ele não é gago, né? Cantando ele não é gago, é engraçado. É, mas canta mal também, David Brasil. Um abraço. Ô, 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 Fabiola, conta pra gente aqui, quem é que tá grávida? Você pode contar? Uma gravidez diferente. Uma gravidez diferente? Como assim? Gravidez é gravidez. É, então, mas essa daqui a gente não conseguiu entender ainda o que aconteceu. O nome dela é Carol Machado, ela é uma atriz, olha a carinha dela, essa é da esquerda. Ela é conhecida aí, ela fazia nos anos 80, 90, ela fez aquela novela Top Model, o Vamp fez Confissões de Adolescente. Confissões de Adolescente, lembro. E aí ela anunciou aí que tá grávida da namorada. Da namorada? É. E como é que é? Uma produção independente? Então, ela não entrou em detalhes, eu não sei como que foi. Ah, essa foto dá pra gente lembrar melhor ela, quando ela era atriz. Né, lembra a carinha dela? Lembro, lembro, lembro. Sempre essa sobrancelha de taturana, né? Ó, atriz desde pequenininha, verdade. E ela agora vai ter neném e ela tem uma namorada. É. E ela falou quem forneceu o material. O material não entrou em detalhes, não entrou em detalhes. Não entrou em detalhes, tá bom, tá aí. O mundo mudou, né minha gente? É, o mundo mudou. Olha, por falar em filho, Fabiola, qual é a celebridade... Para de mexer com a cobrinha. Qual é a celebridade que está doida pra ter um filho? Tem uma celebridade que quer ter um filho? Tem. É você? Não, não sou a celebridade. Ah, mas você quer ter um filho. Também não. Ó, eu conheço seu namorado, vou perguntar pra ele. Não, não. Quem que é a celebridade que quer ter um filho? É a Débora Seco. A Débora Seco. Isso daí... Eu gosto da Débora Seco. É uma polêmica, vamos dizer, na vida dela, porque ela não consegue engravidar, fez tratamento. Uma das crises dela com o Roger foi por causa disso. Infelizmente, não conseguiu engravidar. E agora ela tá dizendo que vai, pensa até em adotar uma criança. Olha. Mas ela tá solteira, vai ver que vai fazer uma produção independente. Aí tá na moda, né? Mas ela é tão linda, ela não consegue firmar com o cara pra fazer uma parceria. Porque ela é meio chata. É? Ela é meio chata? É um pouquinho chata. Ah, Fabiola. Mas ela é bonita, sim. Mas ela é... Ela é... Acho que... Não sei o que acontece, os caras não ficam com ela. Não ficam. Olha, vamos lá. Maria Eduarda, tem notícias do Luan Santana? Não, hoje não. Lorena, vamos ver a Fabi. Eu vou lá falar do Luan também. Peraí que você vai derrubar o copo aqui, cobrinha. A Barbie Morena mandou uma mensagem aqui. Manda um beijo pra minha mãe, Elisângela. E pra mim, Estela. Manda um beijo, velho. A Jéssica Carine pede pra gente falar do One Direction. Tá falado. Letícia Lima. Te adoro, principalmente, quando você fala das fofocas. Então ela só fala das fofocas. Então você adora ela sempre. Então me adora sempre. Aí, Fabiola, tá bonita hoje, hein? Natália Silva, Gabriel Vinícius. Todo mundo mandando um beijão. Tô lendo aqui as mensagens que chegam através do Twitter. Olha, daqui a pouco a pomba. Daqui a pouco tem uma reportagem de uma plantação que tá sendo destruída no interior de São Paulo. E aí descobriram quem é que tá destruindo. Você não vai acreditar no que é. Fiquei com medo até. Mas eu quero que você fale agora, Fabiola, da mulher do Márcio Garcia. Ela tá pressionando o ator. Esse é o Márcio Garcia. Você já trabalhou com a gente aqui na Record. Por que a mulher dele tá pressionando ele? Porque assim, eles já estão no quarto filho, né? E ela quer que ele faça a vasectomia. Só que ele tá fugindo do assunto, tá enrolando. Não tá querendo fazer. Não quer fazer. Acho que tá com medo. Não sei. Entendi. Qual o problema dele. Que ele não tá querendo fazer, não. E ela falou, já falei pro Márcio fazer logo, senão daqui a pouco vem o quinto filho. Olha aí, gente. Família grande, né? Ele tem condições de montar um time. Ele tem dinheiro. Porque filho é caro, viu, minha gente? Eu fiz dois e parei já. Eu fiz a vasectomia. Você fez? Isso, isso. Tá bom. Dá conselho pro Márcio Garcia, então. Alô, Márcio. Grande abraço. Faz aí, ó. Eu fiz e vim trabalhar na sequência. Não tem problema, não. Não aconteceu nada de ruim, nada de errado. Não, olha, você faz e é só um... No mesmo dia já pode trabalhar? Não, eu vim trabalhar, apresentei um jornal aí, narrei uns tiros, inclusive. Olha, tá vendo? É, cirurgia rápida, tranquila. Mas eu acho que se bobear ali vem o quinto, vem o sexto. Ele dobra ela, viu? Nossa, gente. Ele dobra ela. Bastante gente, né? Esse gosta de ter filho. Vamos lá, olha. O William Aragão tá mandando um abraço pra Duraldina, no Mato Grosso do Sul. A Maria Eduarda, de novo, aqui, mandando mensagens pra gente. Vai entrando, eu vou falando aqui. A Carice Chaves tá pedindo pra falar da Anitta, já falamos. O Bruno Henrique tá pedindo pra mandar um beijo. Toca a musiquinha da... Como é que é a musiquinha quando fala da Anitta? A família morre de rir. Olha aí, a Sandri Silva, adoro essa Fabi. Olha, é Fafá, é Fabi. É a Fabiola Hibert. O blog dela tá bombando no R7. Olha, várias participações aqui. Já tem a bomba, a Fabiola já vai falar. O Joaquim José mandando um abraço. Simone Nascimento também é fã número um da Record. Tá assistindo o Balanço Geral todos os dias. A Mila Gomes, ela quer saber com quem que o Cristiano Araújo tá namorando. A Letícia Oliveira, ela quer a bomba. Ela quer saber quem é a famosa que deu-lhe uns catiripapos no famoso dentro do avião. Eles são namorados, Fabiola? São, vão casar. Eles vão casar? É, não quer que eu fale, eu vou falar. Eles vão casar, vão casar. Inclusive, só falam disso. Que não tem outro assunto, então eles ficam deslumbrados com esse casamento, divulgando tudo. A Fabiola é melhor. E aí, Fabiola, o que aconteceu dentro do avião? Então, eles estavam lá... Essa moça é muito ciumenta. Não confia no próprio taco, é uma bobagem, porque ela é super bonita. Bonita, ela é bonita. Olha o avião. Aí, estavam lá, estavam indo pro Chile, a convite de uma revista, jabá de revista, sabe? Quando eles vão lá fazer foto, a revista paga. E ele deu um tapa, ela deu um tapa na cara dele. Ela deu um tapa nele? Isso. Segundo o jornal O Dia, ela bateu na cara dele. E aí? E aí, foram expulsos do avião. Foram expulsos do avião? É, porque não pode ficar batendo no avião. Casal brigando já é horrível, casal se estapeando é pior ainda dentro do avião, um monte de gente lá. Só que teve um detalhe, ela esqueceu uma pessoa lá dentro na hora que ela saiu andando nervosa. Ela esqueceu o filho lá dentro. O filho, ela ficou nervosa e voltou a pegar o filho. É, voltou a pegar o filho. Fala quem é, Fabiola, fala quem é. É aquela moça que é assistente de palco do Faustão, a japonesa Karol Nakamura. A Karol Nakamura, olha ela aí, é bonita a Karol Nakamura. É um louco meu, brincadeira. Não precisa ter esse ciúme todo, né? E o ator é o Sidney Sampaio. Os dois vão casar agora no fim do ano. E é isso. Legal. Entre tapas e beijos mesmo.